Música Fala galera, Kendrick Zier aqui trazendo mais um vídeo dessa vez Trazendo um vídeo aqui de Dead Space 2 que infelizmente deu fail galera É, pela segunda vez né, porque eu já tô tentando gravar esse áudio aqui pela segunda vez E eu vou explicar o que aconteceu Tava eu bonito, tranquilo, suave na neve, leve na neve aqui no meu PC Tendo, indo gravar né, o Dead Space Que faz tempo que eu não gravava até e tal E beleza, daí eu abri o DxStory que é o programa que eu uso pra gravar Configurei lá, porque tava lá, é, realtech, não sei o que, não sei o que Tudo microfone do headset antigo e fone de ouvido do headset antigo Falei, tranquilo, é só trocar aqui e salvar né E, daí beleza, eu vou lá, na hora que eu arrumo certinho Na hora que eu vou salvar o que me acontece Eu esqueço e aperto em loading Eu carreguei o profile né, o que tinha salvo antigo E eu não percebi Aí eu fui lá, gravei o vídeo né, vocês tão vendo a tela aí Só a tela, porque de áudio eu não gravei nada Só Aí o que eu vou ter que fazer, eu não tenho ideia De como eu ia resolver esse problema Porque é o seguinte, não tem como voltar o save né, porque eu já salvei E o áudio, não tem áudio E o que vai fazer com o áudio que não tem Eu não vou fazer nada, porque não tem áudio Né, lógico Aí eu não tenho áudio nem do meu microfone Nem o áudio do jogo Eu não tenho dos dois galera Por causa dessa maldita coisa que aconteceu Entendeu Eu não sei, eu não sei como que eu posso ser tão boa A esse ponto, entendeu E aí o que eu resolvi fazer Eu não vou deixar vocês sem vídeo né Só que é melhor deixar a pessoa com vídeo paia do que sem vídeo né Concorda comigo, falei, concorda né Aí beleza, o que eu vou fazer O que eu resolvi fazer Gravar um áudio separado Deu falando aqui né, com nada a ver com o jogo Só que eu pensei Gravar áudio Que não tem nada a ver Enrelei no microfone aqui, acho que fez barulho Então o que eu vou fazer Eu vou, né, interpretar Não, interpretar não Eu vou falar O que os personagens falam Aí vai acontecer uma cutscene Então eu vou falar aí ó Beleza Vamos lá Isaac O que você está fazendo? Ela falando isso né Ela ainda vai falar Ei Ei Isaac O que você está fazendo? Ela liga ali e tal O que você está fazendo? Abra a porta agora Não 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 se atreva Não se atreva Não se atreva a lançar esta nave Aí lançou Isaac Aí ele fala É a sua melhor chance Você tem suporte vital Comunicações Ei Você será resgatada Nossa Você é um bastardo Eu preciso que você seja resgatada Eu não posso te salvar Nicole Mas eu posso te salvar Ele Então Tchau Nossa Quebrou Só quebrou Tipo Porque o que acontece É Espero que vocês não tenham Ouvido aí a interferência que deu do meu bluetooth Mas enfim É Nicole Era a esposa dele né Que ele não salvou Ele não conseguiu Porque ela morreu né Acho que no Dead Space 1 Ela tá falando até ali ó Agora não vou falar Vou explicar um pouco E Acho que ele gostou dela né Aquele charme dele lá Gostou daquela lá Da Ellie né E o que aconteceu Resolveu salvar ela né E ele Entre aspas Se arriscar aí No lugar onde ele tá E Daí o que acontece ali Não Aí eu levei um susto galera Eu achei até estranho Ela fala ali ó Por favor Toque em mim Me devol Devolvo a A vida né De Ellie Eu não posso Ele fala I can't Meu Deus do céu Aí Eu olhei pra frente né Que aí Acaba o que aconteceu A hora que eu olho de novo Sumiu Deu What the The hell is that Entendeu Deu O louco cara Moriu os esquemas Esse daí é aquele É aquele boss lá Que eu esqueci o nome dele Que ele sempre ficava falando Mas acabei esquecendo o nome Se eu lembrar Eu falo né Só que ali Ele falou Só que Não teve a legenda E eu não prestei atenção No áudio né E agora eu tô sem áudio Eu não prestei atenção No que ele tava falando E eu falei Ah Eu não vou saber O que ele falou né Aí beleza Aí depois da cutscene Eu já tinha feito O meu objetivo né Eu tinha que esperar O objetivo Aparecer ali né Aí eu tava Eu abri a loja aí né Pra ver o que tinha De novo e tal Sem muito segredo né Eu tô querendo Falar alguma coisa Eu tô tentando Enrolar aqui né Mas Sei lá Eu não sei Eu não sei o que eu tô fazendo Entendeu Eu tô tentando falar Qualquer coisa aqui Pra ocupar né O áudio Que não tem no vídeo Então eu tô tentando Fazer qualquer coisa Aqui espero Não vai ficar bom isso né Mas é melhor Vocês ficarem com o vídeo Pra não perder a tela Ali eu só comprei Umas munições e tal Aí eu tava falando o que Eu esqueci o nome Daquele cara lá Que tava falando Com a gente ali né Xingando alguma coisa Sei lá E daí se eu lembrar Qualquer coisa eu falo ali Só que eu não sei O que ele falou Porque Não legendou A fala dele Então Aí beleza Daí Aí como sempre né No jogo tem que ter Um elevador E eu Eu já falei isso né Eu não gosto de elevador Um dia eu falei Que eu não gosto de ventilador Eu confundi Foi mal galera É elevador Não ventilador Eu não gosto de elevador Porque a maioria das vezes A gente sai assim ó Ah Tem um bicho Aí eu já comecei O susto né Que os bichos apareceram ali E sei lá Aí foi meio complicado Vocês viram que eu comprei Algumas munições né Dessa pistolinha aí Acho que eu comprei Uma 60 Alguma coisa do tipo E vocês vão ver O que vai acontecer E meu Deus Tipo Eu falei assim Eu gostei de tudo isso Nossa Aí aparece um monte de bicho né Eu não quero ficar falando O que acontece no vídeo Porque não adianta Entendeu O que tem é graça É eu levando susto Apesar que tipo Teve até um pouco de sorte Porque não teve muito susto Nisso daí Eu só entrei mais em desespero Por causa dos bichos Fiquei tacando até Mesa na cara deles Pra ver se aconteceu Alguma coisa Fiquei atirando Mirando Apertando um F Pra pegar o osso deles E tacar na cabeça De novo E Tentei de tudo aí né Porque olha quanto bicho Tinha aí ó Tem uns 80 Sei lá Por que Uma coisa que eu tava falando Nossa O HGG é legal agora Uma coisa que eu tava falando No vídeo Eu tava explicando Quase a mesma coisa Que eu expliquei No comunicado Kendrick né Só que eu esqueci De um detalhe aí Na hora de Na hora de gravar Eu esqueci Eu disse Que eu tinha pego Outro monitor né Tanto no comunicado Kendrick Eu falei isso Quanto no Nesse vídeo Dead Space Que não tem O áudio Eu tava explicando Que eu peguei Um outro monitor E que esse monitor Era 16 por 9 E acho que eu disse Isso também No comunicado Kendrick Que eu peguei Um monitor Que é 16 por 9 Aí eu vi lá A resolução 1680 1050 né Ah isso daqui É 16 por 9 Mas não galera Não é 16 por 9 É 16 Não É Não É não É não O que que eu tô falando Não é 16 por 9 É 16 por 10 A mesma coisa Do meu outro monitor E eu quis Um outro monitor Pra que? Pra gravar 16 por 9 Pra eu não ter que cortar Entendeu? Pra eu não ter que cortar Os cantos Ou deixar o vídeo Esticado Porque eu gravo Em full screen Pra não ter nenhum Tipo de problema Na hora de eu estiver gravando E eu gravo Full screen E na resolução máxima Eu não deixo Ele menor Se eu deixar Tipo 1280 720 O vídeo Vai ficar horrível De assistir Entendeu? Porque ele Tenta esticar Não sei o que ele Tenta fazer Ele tenta ajustar 1280 720 Numa resolução Maior que isso Seria 1440 Por 900 Ou 1680 Por 1050 Acho 1680 Por 1050 Alguma assim Eu esqueci E ele Daí tenta ajustar Daí fica Mó feio Não sei o que Fica muito ruim De jogar Tanto de jogar Quanto de assistir Então eu prefiro Deixar na resolução Máxima E depois eu resolvo Na edição E eu Fui tudo confiante Achando que Essa resolução Era 16 por 9 Mas não É 16 por 10 E tipo Não adiantou Porcaria nenhuma Entendeu? Adiantou um pouco Melhor Um pouco Adiantou um pouco Isso Vírgula Porque esse monitor É maior que o meu antigo Daí Já ajudou Mas aí galera Agora no vídeo Olha isso Eu apareci ali E os caras falaram Abaixa essa arma Clark Sei lá Eu andei Eu dei um passo Eu dei Um passo E eu fui metralhado Não pode acontecer Uma coisa dessa Como que a gente Vai resolver uma situação Dessa Aí beleza Carregou ali de novo Acho que eu deveria ter cortado Mas eu esqueci de cortar E agora estou falando Então não é bom cortar E eu fui tentar de novo Lógico Porque eu tenho que tentar Eu sou brasileiro Eu tenho que tentar Eu sou tentador Ah moleque Aí beleza Fui de novo Abaixa essa arma O que eu tentei fazer? Dar um soco Sei lá o que Olha lá Olha lá o que eles fizeram Comigo Eu fui destruído De novo Eu tentei até Trocar de arma Porque vai que tem ali Um espaço sem arma Daí ele fica Com as mãos vazias Mas não Mas não Eu morri de novo Como vocês viram lá E deu loading Aí eu lembrei O que eu fiz Ah Eu esqueci de mudar O gráfico aqui A resolução Então tá Olha lá 1680 por 1050 Aí dá um corte Porque ele Ó vocês estão vendo Que está cortando Um pouco ali embaixo Ali o negócio da Orge Cortou Esse problema Que eu estava explicando Da tela Mas voltando aqui Aí eu pensei Bom Eu demorei para morrer Quando eles começaram a atirar E tem um caminho Ali para a direita Então eu esperei E só esperei E corri Tipo A coisa mais tosca Que pode existir na vida É você estar Com um monte de cara Com uma arma De laser Apontada No teu corpo Não importa onde É sério Não importa E daí beleza O que você vai resolver fazer Ah Vou ficar parado Se eu der um passo Os caras atiram Deu tempo de eu correr Lá para o quartinho Ali dentro E os caras não atiraram Aí eu corri E eles estão Tipo Não sabem onde eu estou Como? Como isso? Agora me explica Aí eu estou Tranquilo aí Indo atrás deles Eu sei lá Eles estão lá Ainda mirando Em algum lugar Procurando eu Eles parecem que não viram Eu entrando lá Aí eu vi Eles ali Tranquilo Vamos ficar Vamos ficar aqui Vamos continuar E deixar os bostinhas lá Eu vi esse negócio aí No chão Que achei que já era Para usar Por causa que Se tiver aqui É porque é para ser usado E se é para ser usado É porque tem monstro Se tem monstro Então vai tentar me matar E eu não quero isso Lógico Peguei isso daí E fui apontando Deu Ah Mas pera aí Ali tem um lugar para salvar Galera O que que é isso? Por que vai ter um lugar para salvar ali? Fui lá e salvei Lógico Eu salvei em cima Entendeu? Eu salvei em cima do save antigo E aí eu acabo perdendo O que eu tinha antes Né? E já era Não tem como voltar Não tem como voltar Então eu vou mudar isso Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um save O principal Né? Que eu sempre salvo E um save Que eu salvo Depois que eu termino o episódio Lógico No canal E o que acontece Se der qualquer problema Naquele vídeo meu Eu tenho como voltar o save Entendeu? Sem Sem problema Sem problema Nenhum O que eu tava procurando Daí na internet Ah Deixa eu ver se eu acho Algum save Bem dessa parte Né? Aí eu fui lá Achei um save 100% 50% Sei lá o que E achei um save Que tem em todos os capítulos Né? Todo início de capítulo Tem um save Aí eu falei Ah Eu não vou começar esse capítulo Desde o início Né? E outro problema também É que Se eu pegar um outro save Vai ter armas Que eu não tenho Vai ter equipamento Que eu não tenho Vai ser roubado o negócio Peraí Ah Aí arrotei E Daí eu tinha Eu tinha pensado lá Né? Ah Eu não vou fazer isso Eu vou bolar alguma coisa Aí eu tô aqui agora Né? Lógico Tô aqui Gravando esse áudio Né? Se eu estivesse gravando o vídeo Eu era mais feliz E aquele arroto Que eu dei Nossa Deu um negócio Aqui em mim Cara Que eu tô Tá Calma Eu tenho que conseguir respirar Beleza Aí Eu falei Ah Vou bolar alguma coisa Liguei o áudio Comecei a gravar E dane-se Entendeu? Dane-se O que sair Saiu O que não sair Não vai sair mais Aí beleza Eu Eu Me toquei Aquela hora Aquilo dali Se eu não usei Aquela hora Então É pra ser usado Depois Né? O negócio que deixa Todo mundo lerdo Peguei aquilo lá Nossa Fui pra cima dos caras O bicho pegou Eu ali O bicho pegou Max Steel Não sei o que Comecei a apertar o E Ali O E O E O E O E Que nem Vocês viram Aquela hora E me soltei Ali Aí Foi uma parte bem chata Aí aparece bastante monstro Aparece um Um bicho que explode Ali na frente Fica subindo Aquelas aranhinhas Na gente É bem irritante Essa parte aí Você perde bastante HP Ah Posso De dica galera Posso até dar dica Se você tá vendo Esse playthrough Às vezes você já passou Às vezes já não passou Se você não passou ainda Ó Dica aí Pega HP Tenha Lá A sua É O seu medicamento Né? Porque Se molhar o negócio Se aperta o que Já curou E já Elvis Já Elvis Na Elvis Eu só continuei Só continuei Entendeu? E Enquanto eu tô falando Isso aí galera Enquanto eu tô falando Qualquer coisa Desse tipo assim Explicando o que aconteceu No jogo Ou dando algumas linhas Eu tô pensando No que eu vou falar ainda Entendeu? Por quê? Porque eu não sei O que eu vou falar E eu dei graças a Deus Ah Esse vídeo foi curto Galera Porque Olha nessa parte aí Já apareceu ali Um corpo Opa Eu já Tava falando Ah Aqui Não tá legal Né? E eu falei assim Quando eu gravei o vídeo Né? Olha lá Agora apareceu Não assistiu A tremida Que eu dei No mouse Né? Eu dei um susto Olha isso Olha isso Eu não sei porque Dei um soco ali E Não Aí Cara Aí eu agradeci Eu tava sem o objetivo E tal Ela foi lá A Nicole Foi lá E mostrou o caminho Nossa Ela Ela Perseguia a gente Antes Lá Atormentava Agora Tá ajudando Né? Se precisar de qualquer coisa Ela aparece Socando qualquer um Ali Falou Valeu E já era Então Daí eu dei uma volta Nessa salinha Pra ver se tem algum item Que sempre tem escondido Né? Porque Aquele nós De energia Lá Aqueles Aqueles Nozes Não sei se é nós Ou nozes De energia Fica tudo escondido Não fica só naqueles negocinhos Naquelas caixinhas lá Não Aí eu passei aí Falou Iiii Acesso negado Deu Ah Já passei por algo desse tipo Né? Eu peguei Peguei o corpo do cara Ali ó Pelo Kinect Ali No Centese No Kinect Sei lá E passei Pfff 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 Passei Só isso Né? Não tem Não tem segredo Entendeu? É só usar o raciocínio É só usar o raciocínio Você pensa Pensa Ah Isso aqui ó Ah deve ser assim que passa Não sei o que Daí você vai lá e tenta Entendeu? Você pensa O que você acha que tem que fazer Fez Se não fez Ferrou Porque é outra coisa que tem que fazer Entendeu? Aí eu já levei mais um susto ali Porque passou um bichão ali de longe Bem onde tem que salvar Deu Iiii A hora que eu estiver salvando Esse bicho vai aparecer caindo na minha cabeça Hum Porque ó lá Eu não olho pra cima Só olho pra baixo E ó Cabeça se mexendo ali Então Desculpa aí pelo Vídeo horrível Galera Espero Que vocês tenham gostado Porque sei lá Eu tenho que Eu tive que bolar alguma coisa Né Mas nenhum outro vídeo Eu pretendo Não vai ter esse problema Eu vou deixar tudo configurado Todos os perfis De jogos Que eu tenho lá no Deck Store Vai tá configurado Sem Pra não ter mais nenhum problema Desse tipo E É Eu quero agradecer que assistiu até agora Valei um comento que vocês deixaram Que vocês acharam no vídeo aí né Pedi desculpa novamente É Eu vou até quebrar um galho aí Não precisa dar um gostei Sei lá Só se você gostou mesmo Comentário aí Sempre bem vindo né Dando dicas Qualquer coisa do tipo E Acho que é só Se tiver qualquer dúvida Deixe nos comentários Que eu vou responder E É isso aí Valeu Um abraço do Eric E falou É isso aí Obrigado.